Faz do amor na vida dela Libera, libera Há três anos planos do Cazone, do Peixoto, do Nenê pra cara dela Libera, libera Canta assim, ó Eu achei que eu tinha maturidade pra isso Eu não tenho nenhuma Ficou assim por aqui Te pego na sua casa, eu já tô indo Se arruma Nós dois suados na cama conversando sobre a vida Sem falar de amor e meio do bom gosto da despedida Agimos com a maior friação do mundo Achei até que eu também tem medo de falar Trai nosso combinado Era pra ser só mais uma hora de boa Mas quando rola aqui na noite Atualização do Motorhome Tiramos tudo Tudo, tudo Vocês sabem o que é tudo? Tudo Olha isso Desmontamos ele inteiro quase Olha isso Arrancamos tudo Arrancamos o colchão dali Bom, é agora? Acabar com o mundo Vamos detonar, fazer aquela limpeza mesmo Deixar, invernizar e bora Que eu vou mostrar pra vocês Ah, eu liguei Pra quem não sei, todo mundo sabe Liguei na energia Tá ligado na energia lá e tal Que a gente usa aspirador e as coisas aqui dentro Ela tem um show vivo aqui Bom, vamos lá Atualização Já lixamos essa parte Já lixamos essa parte Descobrimos que tem uma infiltração Da pior forma possível É a melhor Já lixamos aqui Falta deixar aqui dentro Aqui, ó Tá cheio de bolsos Lixamos tudo Já lixamos ali Já tiramos todas as coisas Já lixamos aqui Essa parte aqui, ó Já lixamos também, ó Já tá tudo lisinho e tal Falta lixar aqui em cima O que mais? Só, né? Depois aspirar Limpar, tirar o pó Depois ver Passar a massinha Passar a massinha Esperar ela secar Invernizar pra ver como ela ficar Caso ao contrário Taca ali, Paulo Ali não, já passou já? Acho que não Ainda Caso ao contrário Vai haver uma mudança de tudo Ganhei 10 euros milhões Outra live Sabe aquele vídeo lá? Tava esperando meu amigo Falar que ele era rico Que era tudo mentira Então, é essa aí Vambora Olha lá, galera Passa Aquela, tipo uma massinha Tal Uma maquiagem, né? É, Eduardo Tipo uma maquiagem Você viu que aqui embaixo também tem? Aham E aí, depois Tem que esperar ela secar, claro Aí depois ela fica tipo mais ou menos assim Mas aqui ainda não Tá vendo? Já tá menos Madeira Não sei se vai dar pra vocês verem Mas eu acho que dá Já fica menos Então Só recapitulando É esse Daqui que a gente usou Olha, já lixamos tudo Agora vamos começar a pintar Ah, mas no vídeo dá pra ver Então Nós envermizamos aqui Só que aí tipo assim Tem essas manchas assim Sabe? E Fica aparecendo Onde passou a massa Onde passou a massa Exemplo aqui, ó Tá vendo? Aqui, ó Esse pedacinho aqui Se eu passar o verniz dela Ó Não some Olha lá Só dá brilho só Dá, né? Agora dá pra ver certinho na câmera Não é só dá brilho Agora nós estamos no dilema Se nós espera de troca o verniz Ou passei esse mesmo E Seja que Deus quiser Bom Esse vídeo já terminamos por aqui Que já ficou muito longo já Se vocês quiserem Continuar vendo aí A saga da reforma Vambora Vamos ver o que que dá Até a próxima Não se esqueça Se inscreve no canal Um valeu Falou E um Tui